Quem é o rei dos dinossauros? Eu, eu, espinossauro! Eu, eu, tiranossauro! Boca gigante! Ela espinhosa! Espinossauro faz! Os pés pisam! Boca tritura! Nada ganha da minha boca de crocodilo! Eu, eu, espinossauro! Eu, eu, tiranossauro! Dentes afiados! Tritura! Boca forte! Mas siga! Tiranossauro faz! Rar, rar, rar! Os pés pisam! Boca tritura! Nada ganha dos meus dentes afiados! Rar! Ainda não acabou! Rar! Oi! Sou o Iguanadonte! É hora do café da manhã! Hoje eu sou o chefe! Hoje! Vou cozinhar algo especial! São beli-deliciosas folhas, deliciosas folhas! Folhas! Nossa! Que delícia! São beli-deliciosas folhas, deliciosas folhinhas! Sou o Ornito Mimo! É hora do almoço! Hoje eu sou o chefe! Hoje! Vou cozinhar algo especial! São beli-deliciosos insetos, deliciosos insetos! Ai, que bela refeição! São beli-deliciosos insetos, deliciosos insetos! Oi! Sou o Tiranossauro! É hora do jantar! Hoje eu sou o chefe! Hoje! Vou cozinhar algo especial! São beli-deliciosas carnes, deliciosas carnenhas! Carminhas! Hum! Tá muito bom! É! São beli-deliciosas carnes, deliciosas carminhas! Mais carne! Brown! Rei dos dinossauros! T-Rex, T-Rex! Terrível caçador! Braço curto, dois dedos! Comprido, doze metros! Altura, quatro metros! Oito toneladas! Mais que dois elefantes! Pisa, pisa, mastiga, tiranossauro! Tirano, tiranossauro! Rua! Rei dos dinossauros! T-Rex, T-Rex! Terrível caçador! Traço curto, dois dedos! Dentes afiados, de vinte centímetros! Toca gigante, devora duzentos quilos! Pisa, pisa, mastiga, tiranossauro! Tirano, tiranossauro! Tirano, tiranossauro! Rua! Um, dois, três! Um, dois, três! Três chifres! Triceratops! Lá na floresta, vive o Triceratops! Os dinossauros, ficam com medo! Por causar dos meus três grandes chifres! Eu tenho três chifres no rosto! Três chifres no rosto! Mas eu não assusto você! Um, dois, três! Um, dois, três! Três chifres! Triceratops! Lá na floresta, vive o Triceratops! Os dinossauros, gostam de mim! Por causa do, meu babado de ossos! Eu tenho um babado no rosto! Um babado no rosto! Parece uma coroa! Não parece? Quem é o rei dos dinossauros? Eu, eu, espinossauro! Eu, eu, tiranossauro! Mandíbula gigante! Forte! Testa espinhoz! Espeta! Espinossauro vai! Rugir, rugir, rugir! O que que você falou? Dentes afiados! Mastiga! Mandíbula forte! Apeta! Tiranossauro vai! Rugir, rugir, rugir! Isso ainda não acabou! Espinossauro versus Tiranossauro Rex Eu sou o Tiranossauro Rex, o melhor caçador do mundo! Meus dentes me deixam invencível! O que vamos comer hoje? Enquanto o T-Rex procurava comida, o Pteranodonte apareceu na frente dele O melhor caçador? Mas ouvi o espinossauro dizer que ele era o melhor caçador do mundo O que? O espinossauro? Sim! Eu vi com os meus próprios olhos! Ele é tão bom em caçar que tinha uma pilha de peixes desse tamanho! Eu duvido! Eu só acredito vendo! Sou eu, espinossauro! Pegar uns peixes é mamão com açúcar! Um peixe, dois peixes, três peixes... Esse deve ser o dinossauro que o Pteranodonte estava falando! Ei, você! Você é o espinossauro que é famoso por caçar? Eu ouvi falar de você! Hã! Sou! Quem se atreve a falar comigo? Eu sou o rei dos dinossauros! Rei dos dinossauros? Você acha mesmo que é o rei dos dinossauros? Só porque você pegou uns peixes? Hã! 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 Eu que sou o rei dos dinossauros! Giranossauro Rex! O quê? Certo! Vamos lutar para ver quem é o melhor! Quem pegar mais peixes é o verdadeiro rei dos dinossauros! Ah! Isso é moleza! Ah! Por que eu não pego nada? Vou tentar de novo! Ah! Ah! Socorro! Venha cá! Ah! Agora você entendeu? Eu sou o melhor rei dos dinossauros! Hã! Hã! Não! Isso não conta! Você está acostumado a caçar na água! Mas hoje foi a minha primeira vez pescando! Vamos lutar mais uma vez lá naquela floresta! Se você me vencer lá, eu aceito a derrota! Hã! Hã! Ainda assim você não me vencerá! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquele que chegar primeiro naquela árvore grande vence! Tá bom? Isso não será difícil! Eu vou chegar primeiro! Você vai ver! Quando eu disser vai, nós dois correremos! Preparar? Vai! Como consegue correr tão rápido? Está vendo minhas pernas fortes? Isso não é nada para mim! Eu sou o vencedor! Eu sou o vencedor! Não mesmo! Eu fui o vencedor da batalha de pesca! O que me torna rei! O quê? Você é muito mais lento do que eu! Você se contorceu na água com seus braços curtos! Eu sou o vencedor! Ah, não! Eu sou o vencedor! Não, eu sou o rei! Não, não! Eu sou eu! Certo! O vencedor será quem alcançar aquele dinossauro primeiro! O que você acha? Ah! É moleza! Vamos começar! Eu vou te pegar! Não mesmo! Vou pegar ele primeiro! Só então? Vocês acharam que poderiam me pegar? Pensem de novo! Ah, não! O que aconteceu? Só admita! Eu sou o rei dos dinossauros! Não! Sou eu! Você é muito teimoso! Então, vamos lutar de novo! Você acha que eu sou medroso? Ah, eu sou o rei! Ah, vocês dois! Ah, nossa! Essa batalha pelo posto de rei dos dinossauros nunca vai acabar! Réptil tirano, tiranossauro rex! Caçador de peixe, espinossauro! Pico comprido, pteranodonte! Damas e cavalheiros! Eis o dinossauro mais pesado, argentinosauro! Tenho um corpo bem grandão, peso igual 16 elefantes! Sou o dinossauro mais pesado! Quem é o mais pesado? Sou eu! Argentinosauro! Argentinosauro! Próximo! O cabeceador mais forte, paquicefalossauro! Uou! Tenho uma cabeça muito forte, dura igual uma bola de boliche! Sou o cabeceador mais forte, quem é o mais forte? Sou eu! Paquicefalossauro, paquicefalossauro! O dinossauro mais rápido, Galimimo! Eu tenho pernas rápidas, rápidas igual um ônibus! Sou o dinossauro mais rápido, quem é o mais rápido? Sou eu! Galimimo! 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 T-Rex! Tiranossauro Rex! O melhor dos caçadores! Tiranossauro Rex! Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula! Nada jamais fugirá de mim! Tiranossauro Rex! O melhor dos caçadores! Tiranossauro Rex! Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos! Nada fugirá de mim! T-Rex! T-Rex de trupulentos dentes? T-Rex! T-Rex de tamanho imenso? T-Rex! T-Rex de terrível dinossauro? T-Rex! T-Rex! Oh, 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 oh! Tiranossauro Rex! O melhor dos caçadores! Tiranossauro Rex! Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido! Ouçam os meus passos! Nada jamais fugirá de mim! Nada consegue... T-Rex! T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex Vou vou T-T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex São e são T-T-T-T-T-Rex São os exalvos de T-T-T-Rex, T-Rex É o fim de T-T-T-T-T-Rex É o fim de T-T-T-T-T-Rex É o fim de T-T-T-T-T-T-Rex, T-Rex Boa! Boa! Boa, 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 muito boa, boa, mãe Somos mamães maiasauras Maia! Sempre protegendo nossos bebês Ah, meus ovos estão chocando! Mas que bebê tão lindo! Somos boas mamães maia Boa! Boa, 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 muito boa, boa, mãe Somos bebês maiasauras Maia! Sempre seguindo nossa mamãe Tô com sono Ai, eu tô com fome Crescemos com o amor da mamãe Somos famílias felizes Lá, 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 lá Elasmosauro Lá, 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 lá No oceano Eu amo nadar devagarzinho E bater barbatanas rapidinho Quatro remos para nadar Oceano, oceano, onde eu vivo Oceano, oceano, onde eu amo Respinga no oceano Respinga no oceano Eu amo pescar Pega, pega, pega Eu amo comer Nham, nham, nham Pescoço longo pra pescar Oceano, oceano, onde eu vivo Oceano, oceano, onde eu amo Oceano, oceano, onde eu vivo Oceano, onde eu amo Viva! Viva! Desfile dos dinossauros Os dinossauros vão pedir Desfile dos dinossauros Queremos algo pra comer Tem tantas coisas pra comer Preparar, apontar, vai! Anda, 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 anda Pisa, 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 pisa Bate, 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 bate Os dinossauros quadrupedis Desfile dos dinossauros Os dinossauros bipedis Desfile dos dinossauros Queremos algo divertido Tem uma queima de fogos Preparar, apontar, vai! Corre, 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 corre! Pula, 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 pula Abana, pana, pana, pana Os dinossauros bipedis Se os dinossauros estivessem vivos Fogo! Me ajuda, homem sauro! Se os braquissauros fossem vivos Se os braquissauros fossem vivos Eu seria um bombeiro Com o meu pescoço longo Se os braquissauros fossem vivos Bombeiro! Se os troodontes fossem vivos Se os troodontes fossem vivos Eu seria um professor Com o meu super cerebro Se os troodontes fossem vivos Se os troodontes fossem vivos Bom, professor! Não chora, bebê! Não chora! Me ajuda, homem sauro! Se as maias sauras fossem vivas Se as maias sauras fossem vivas Eu seria uma babá Com o meu amor materno Se as maias sauras fossem vivas Babá! Missão cumprida! Missão cumprida Bem-vindos ao Concerto dos Parasaurolofos Que comecem o show! Com a crista na cabeça Para, Saurolofo Para! Sou um grande músico Eu toco muito bem A sopa e o trompete Ronk, ronk, ru, ru Vamos tocar todos juntos Tu, turi, tu, tu Com a crista na cabeça Para, Saurolofo Para! Somos uma ótima banda Tocamos muito bem A sopa e o trompete Ronk, ronk, ru, ru Vamos tocar todos juntos Tu, turi, tu, tu A sopa e o trompete Ronk, ronk, ru, ru Vamos tocar todos juntos Tu, turi, tu, tu Perdi meu ninho Onde estão meus ovinhos? Por aqui, por ali Os meus ovinhos Onde é que estão? Meus bebês? Onde estão meus bebês? Achei meu ninho E os meus ovinhos É uma ladra É uma ladra É uma ladra Meus ovinhos Sai de perto deles Eu não sou uma ladra de ovos Ouve Raptor A ladra de ovos Achei que tinha deixado ali mesmo Bem na frente da árvore mais alta Onde eles podem estar? Estão por aqui? Ou por ali? A mamãe Protocerátopes Estava procurando o seu ninho Mas parece que ela não encontrou Oh, flores! Como são lindas! Já que meus bebês São tão lindos quanto elas Eles devem estar por perto Vamos ver se estão Ah, não! Não! Se afasta! Saia daqui! O que você está fazendo aqui? Está tentando roubar os meus bebês! Como é? Esse ninho é meu! Talvez ela não seja uma ladra Não, não! Eu devo ter razão! Socorro! Socorro! Tem uma ladra de ovos aqui! Depois de ouvir a Protocerátopes Os dinossauros começaram a se reunir um por um O que é isso? Alguém deve ter roubado os ovos dela O que aconteceu? Muito bem Essa ladra de ovos! Ela tentou roubar os meus ovos Enquanto eu fui tomar água Você é mesmo uma ladra de ovos? Uau! Você com certeza parece uma ladra de ovos Uau! Eu não posso acreditar Sério? Não! Isso não é verdade! Por favor, me escutem! Por que temos que ouvir você? Você deve ser uma ladra de ovos! Não! Eu não sou! Esses ovos são meus! Eu não acredito! Agora está dizendo que são seus ovos! Nesse momento, Trudonte apareceu! Os Trudontes eram conhecidos por serem sábios entre os dinossauros Que confusão é essa? Ela foi pega roubando os meus ovos e agora está dizendo que são dela! Isso não é verdade! Ela apareceu de repente e começou a me chamar de ladra! Em momentos assim, precisamos pensar Deixe-me ver Ah! Eu tenho uma ideia! Como são dez ovos, cada uma deve pegar cinco O quê? Esperem! Vou dividir igualmente para vocês Oh, não! Você não pode! Os bebês podem se machucar se pegá-los desse jeito! O que devemos fazer? Como tem dez ovos e duas mães, esta é a melhor saída! Então, teria uma ideia melhor? Pode pegá-los! É porque não são seus ovos! Está sim! Que ladra de ovos! Hum, já sei! Já que você estava preocupada com a segurança dos ovos Você deve ser a verdadeira mãe! Mas e quanto a mim? Eu também sou mãe! Também não quero que meus bebês se machuquem! Mas você não teve o mesmo desejo de proteger seus ovos! Além do mais, o tempo vai resolver isso! Foi então que os bebês começaram a nascer! Olha, ainda acha que sou uma ladra? Eles parecem comigo! São meus bebês! Oh, me desculpe! Então, onde estão os meus ovos? Está todo mundo aqui! Onde está a mamãe protocerátopes? O que você está fazendo aqui? Os seus bebês estão nascendo debaixo da árvore guinco! Depressa! Oh! Árvore guinco! Então, eu preciso ir agora! Ah, meus bebês! Eu amo tanto vocês! Com certeza! A ovihaptor não era uma ladra de ovos! Ela era a verdadeira mãe! Os bebês protocerátopes logo conhecerão a mãe deles também! O sósia do rinoceronte é o protocerátopes! Crista de galinha, ovihaptor! Dinossauro sábio, trudonte! Pequeno e rápido, ypsilofodonte! O mestre da cabeçada, paquicefalossauro! Pisa, pisa, dinossauro diplodocô! Super hiperdinossauro diplodocô! Com minhas pernas fortes, piso, piso, piso! Todos mexendo o corpo, mexe, mexe, mexe! O super hiperdinossauro diplodocô! É hora de dançar! Sacudindo! O super hiperdinossauro diplodocô! Minha longa cauda bate, bate, bate! Todos batam a cauda, bate, bate, bate! O super hiperdinossauro diplodocô! O super hiperdinossauro diplodocô! Bum, bum, bum! Bum, rum, tum, tum! Bum, bum, bum! Bum, rum, tum, tum! Mais forte, cabeceador, paquicefalossauro! Tem cabeça dura, dá cabeçada! Bate, 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 bate! Bate! Sou o rei, sou o rei, sou o rei das cabeçadas! Ei! Vem aqui! Vamos lutar! Bate, 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 bate! Bum, bum, bum! Bum, bum, tum, tum! Bum, bum, bum! Bum, bum, tum, tum! Mais forte cabeceador Pachycefalossauro Tem cabeça dura na cabeçada Bate, 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 bate! Bate! Sou o rei, sou o rei Sou o rei das cabeçadas Você sabe quem eu sou? Pachycefalossauro! Bate, 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 bate! É! Ei! Ei! Oh, braquião! Vamos lá! Vai, vai, vai! Ei! Oh, braquião! Vamos lá! Yo, ho, ho! Lá vem o braquiossauro com sua manada Gigante braquiô Pequeno como um gato Ei! Oh, braquião! Vamos lá! Vai, vai, vai! Ei! Oh, braquião! Vamos lá! Yo, ho, ho! Lá vem o braquiossauro Come, come sem parar Um faminto herbívoro Engole, engole Tenho fome! Ei! Oh, braquião! Vamos lá! Vamos lá! Vai, vai, vai! Ei! Oh, braquião! Vamos lá! Yo, ho, ho! Dinossauro mais assustador Sim, sou eu O alossauro Todos que me veem Ficam assustados Logo eu O alossauro O dinossauro mais forte de todos Sim, sou eu O alossauro Apesar de eu ser Muito jovem e pequenino Logo eu vou ser O dinossauro mais feroz Uau! Eu sou um alossauro Na floresta onde os alossauros vivem Os bebês alossauros se reuniram Hum, o que está acontecendo? Minha mamãe disse Para nunca sair da floresta Porque lá tem dinossauros assustadores Ah, fala sério Nós, os alossauros Somos os dinossauros mais assustadores No mundo inteiro De jeito nenhum Ouvi dizer que tem outros dinossauros Mais fortes do que nós Não mesmo Se existem dinossauros mais fortes Fora da floresta Eu vou rugir E me livrar deles Então, por que não vamos? Eu não quero ir Eu também não quero Ah, seus medrosos Tá bom, eu vou sozinho Hehehe Tu-tu-tu-tu-tu-tu O que faremos? Eu acho que está indo Nós não devíamos pará-lo? O bebê alossauro saiu da floresta E viu um espinossauro na água Eu sou o grande alossauro Quem é você? Ah, eu sou o espinossauro Eu estou caçando peixe Então fique de boca fechada Eu vou mostrar para ele Que eu sou um ótimo caçador Preste atenção É assim que se caça Socorro! Você nem sabe como se caça O que está querendo me mostrar? É assim que se caça Você gostaria de voltar para a água? Hoje não Talvez numa próxima Ah, eu estou ficando com fome Ah, preciso comer algo O alossauro estava muito faminto Enquanto percorria o caminho Avistou um carcarodontossauro caçando Eu vou roubar a comida dele Eu estou faminto Me dê essa carne Vou morder seu pescoço se não der Eu sou o grande alossauro Estou faminto Então me dê sua comida Hum, esse pequenino não tem medo Você não entendeu o que eu disse? É melhor tomar cuidado Olha esses dentes Vou lhe dar uma chance dessa vez Tá bom, aproveite sua comida Ah, eu não posso voltar para casa assim O próximo dinossauro que eu vir Vou mostrar como eu sou forte e assustador Eu sou o poderoso alossauro Quem é você? Eu sou o tiranossauro Um réptil tirano Um réptil tirano? Mas ele tem braços curtos e apenas duas garras Ei, que fofo O que? Você disse fofo? Vou lhe mostrar minha cauda poderosa E dentes afiados Ele é assustador Senhor, T-Rex Eu não queria brigar com você O alossauro voltou para a floresta envergonhado Onde se encontravam seus amigos Seja bem-vindo Você encontrou outros dinossauros? Sim Você está bem? Parece que está muito cansado Quem? Eu? Eu não Eu sou o poderoso alossauro Eu sou forte e assustador Então, me leve com você amanhã Eu também Eu sempre quis sair da floresta Não, não, não Agora não Ainda somos pequenos e jovens Iremos quando estivermos mais velhos Isso mesmo Eles ainda são pequenos Mas logo Eles se tornarão alossauros fortes e assustadores Os melhores caçadores Alossauros Caçador de peixe Espinossauro Réptil tirano Tiranossauro Rex Dentes de tubarão Cárcarodontossauro Ei, eu voo rápido pelo ar Para a esquerda Aqui Para a direita Ali Sou o super rei do céu Piterapiterapiteranodonte Alto no céu O piteranodonte Com asas abertas Vai voar Alto, alto, alto Muito alto Eu sou o rei do céu Voa, voa, voa Piteranodonte Voa, voa, voa Piteranodonte Voa, voa, voa Piteranodonte Eu sou o rei do céu Sobre o oceano Piteranodonte Com asas abertas Vai voar Nham, nham, nham Pega peixe Gostoso Eu sou um pescador Voa, voa, voa Piteranodonte Voa, voa, voa Piteranodonte Voa, voa, voa Piteranodonte Eu sou um pescador Anquilo, atenção! Um, dois, três, quatro Anquilo, marcha! Um, dois, três, quatro Sou o anquilosauro Com uma armadura E não tenho medo Do tiranossauro Bate, 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 bate Eu sou um tanque vivo Dinossauro blindado Anquilosauro Anquilosauro Anquilo, atenção! Um, dois, três, quatro Anquilo, marcha! Um, dois, três, quatro Sou o anquilosauro Com uma clava E eu não tenho medo Dos caçadores Bate, 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 bate Não chegue muito perto Dinossauro blindado Anquilosauro Anquilosauro Mamà, mimimi, mimo Gali, mimo Mamà, mimimi, mimo Estrusco, mimo Mamà, mimimi, mimo Mornito, mimo Gali! Estrusco! Bonito, mimo Oh, sim! Gali, mimo Mi, mi, mimo Não sou galinha, galimimo Estrutiomimo, mimimimo Não sou avestruz, estrutiomimo Ornitomimo, mimimimo Não sou um pássaro, ornitomimo Gostamos de correr, correr, corre, corre Gostamos de correr, correr, bem rápido Ah, T-Rex! Ai, ai, que medo, 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 medo e corre Ai, ai, que medo, 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 medo e corre Ai, ai, que medo, 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 medo e corre Ai, ai, que medo, medo, medo e esconde Hã? Por que eu sou tão feio assim? Eu tenho três chifres na minha fronte Todo mundo zomba de mim Eu queria que os chifres desaparecessem Ei, pessoal! Venham brincar! Venham brincar! Ah! Piscitacossauro, para de me imitar! Para de me imitar! Ah, imitadora! Imitador! Esta é a Piscitacossauro, a piadista, conhecida como Lagarto-Papagaio, pelo seu bico de papagaio. Oi, pessoal! Oi, Maia Saura! Querem brincar do que hoje? Que tal um jogo de adivinhar o dinossauro? Eu falo as características e vocês adivinham! Tá bom! Eu sou muito bom nesse jogo! Vai ser difícil ganhar de mim! Seremos! Vamos jogar! Cabeça dura dura, super cabeçada! Pá, que cefalossauro! É veloz e parece paparinho! Mimo, mimo, galimimo! Uau! Vocês são bons! Mas o próximo não vai ser fácil! Esse dinossauro feio tem três chifres na fronte! Ah, três chifres na fronte? Feio? Ah! É um Triceratops de três chifres! Que engraçado! Ai, ai! O Triceratops ouviu toda a conversa! Por que eu sou tão feio? Ah! Por que eu tenho esses chifres feios que são inúteis? Querido, o que foi? Ninguém gosta de mim por causa dos meus chifres! Para que servem esses chifres? Esses chifres nos protegem! Até os grandes carnívoros têm medo deles! Verdade! Mais tarde algum dia, seus amigos apreciarão o seu bom coração! Tem certeza? É claro! O Triceratops criou coragem e voltou para onde seus amigos estavam! E então... Ah! Seu grande rapido! Podem tentar, mas não conseguirão fugir! Pegaremos vocês! Com as nossas afiadíssimas... Garras! Ah, não! Ei! Deixem os meus amigos em paz! De onde você surgiu? Você vai pagar por isso! Oi! Triceratops! Deixa essa caçada pra lá! Uau! O valente Triceratops enfrentou os Velociraptors! Nunca mais voltem aqui! Ou vão se arrepender! Verdade! Vão se arrepender! Eu não sabia que os seus chifres eram tão legais! Bom, eu sabia que eram legais! Você não falou que eram feios! Tchiu! Você também falou! Nunca falei isso! Muito obrigada por nos salvar! Desculpe por zombarmos de você! Podemos ser amigos? Claro! Eu vou adorar! Será um prazer ajudá-los com esses chifres! E assim, os pequenos dinossauros se tornaram bons amigos! Três chifres, Triceratops! Pequeno e veloz, Y-Fodonte! Bico de papagaio, Piscitacossauro! Bico de pato, Maia-saura! Ladrão astuto, Velociraptor! Ah, eles são dinossauros! Dinossauros? Folhas no meu rosto, o que tenho aqui? Três chifres no rosto, quem sou eu? Meu nome é Tri-Tri-Triceratops! Tenho três chifres no rosto! Mexe, mexe! Folhas na cabeça, o que tenho aqui? Uma crista na cabeça, quem sou eu? Meu nome é Paraparaparasaurolofo! Tenho uma crista na cabeça, bubu! Uau, que incrível! Folhas na cauda, o que tenho aqui? Uma clava na cauda, quem sou eu? Meu nome é Anquilossauro! Tenho uma clava na cauda! Bate, bate! Uau, dinossauros! Animal, sauro! Oh, sim! Olha o meu pescoço! Girafa! Pescoço comprido! Pescoço comprido! Você não quer um? Quero um! Pescoço comprido! Pescoço comprido! Ah, você tem um belo pescoço comprido! É igual a mim, pra que eu sauro com o pescoço comprido! Uau! Olha o meu chifre! Dinosseronte! Belo chifre afiado! Chifre afiado! Você não quer um? Quero um! Belo chifre afiado! Chifre afiado! Ah, você tem um belo chifre afiado! É igual a mim, triceratops com chifre afiado! Uau! Ah, 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 animal! Sa, 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 sauro! Animal, sauro! Oh, sim! Olha a minha boca! Bela boca grande! Boca grande! Você não quer uma? Quero uma! Bela boca grande! Boca grande! Ah, você tem uma bela boca grande! É igual a minha, nato titã com boca grande! Ah, 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 animal! Sa, 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 sauro! Animal, sauro! Oh, sim! Bom, bom, bom! Tchiqui, tchiqui, bom! Bom, bom, bom! Bom do Dino! É! Sou a Gali Mimo, dinossauro mais veloz! Gali! Salto com as minhas pernas longas, Gali Mimo! Gali! Sou a mestre das corridas, ha, 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 ha! O dinossauro mais veloz, Gali Mimo! A Corrida de Dinossauros! Senhoras e senhores, hoje é o dia da Corrida de Dinossauros! Eu sou o Peter Anodonte e serei o apresentador! Na linha de largada está a vencedora do ano passado, a Gali Mimo! E nas laterais estão o Anquilosauro e o Brachiosauro! Ei, Anquilosauro, você vai competir também? Deve ter sido difícil chegar até aqui com essas pernas curtinhas! Seu Lerdo! O quê? Lerdo? Se eu ganhar, vocês têm que parar de zombar de mim! Ha, 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 ha! Você acha que vai ganhar de mim? Ha, 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 ha! Quando eu começar a correr, ninguém conseguirá acompanhar essas pernas longas! Eu sou o dinossauro mais veloz que a Gali Mimo! Ai! Ai! Uau! O seu corpo é enorme! Você deve ser muito pesado! Você consegue correr? Não preciso correr, porque meus passos são largos! Ha! Andei só um pouquinho e já estou com fome de novo! Nham, 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 nham! Por que eu estou sempre com fome? Nham, 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 nham! Muito bem! Silêncio, pessoal! Em seus lugares... Prontos? Já! Ah! Gali Mimo e Brachiosauro estão lado a lado! Ele é mais veloz do que eu pensava! Mas que cheiro é esse? É o cheiro da minha fruta favorita! Eu vou comer algumas e depois volto a correr! Ah! O Brachiosauro está parando para comer frutas no meio da corrida! Oh! Ha, ha! Obrigada por desistir! Não estou vendo o Anquilosauro! Acho que eu vou ganhar agora! Que calor! Vou descansar um pouco! Ah! Ah! Na verdade, eu estou tão cansada! Ah! Gali Mimo! Como você consegue dormir no meio da corrida? Ah! Parece que não tem jeito! Vou ver onde está o Anquilosauro e depois te conto! Ah! Anquilosauro! Nesse ritmo é melhor desistir! Desistir? Eu não vou desistir! Minhas pernas fortes não precisam descansar! Eu não sei o que significa desistir! Uau! Que espírito de competidor! Vamos ver o Brachiosauro de novo! Ai, ai! O Brachiosauro comeu todas as frutas da árvore! Pare de comer! É hora de voltar para a corrida! Ah! Olha lá! Estou vendo o Anquilosauro outra vez! Eu nunca desisto! Ah! Anquilosauro, você está indo muito bem! Força aí! Anquilo! Anquilo! Anquilosauro! Logo mais teremos um vencedor! Vencedor! É! Eu cheguei primeiro! Ganhei! Ha, ha, ha! O vencedor da corrida de dinossauros é o Anquilosauro! Ah! O quê? Isso não é possível! Vale, Vimo! Você não pode mais me provocar! Oh, eu perdi a corrida! Oh, você é mesmo incrível! É um prazer anunciar que o Anquilosauro ganhou a corrida! Ah! O Brachiosauro está vindo? Ou será que ele... Nham, nham! Que delícia! Nham, 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 nham! Dinossauro meio-ave, Galimimus! Corpo de armadura, Anquilosauro! Pescoçudo e guloso, Brachiosauro! Piterossauro de Vicolongo, Piteranodonte! Sou bebê T-Rex, mas estou com medo! Tudo é tão assustado! O assustado bebê T-Rex, o som do vento, e aquela sombra assustadora! Sou bebê T-Rex, mas estou com medo! Tudo é tão assustador! Quando eu crescer e ficar grande e forte, será que eu vou ser o rei dinossauro? Oh! O assustado bebê T-Rex Mamãe T-Rex e o bebê T-Rex saíram juntos para caçar. Mas o bebê T-Rex parece estar com muito medo! Agora! Mamãe, eu não consigo! Como eu posso morder um dinossaurão com esses meus dentinhos? Estou com muito medo! Você vai conseguir! É só tentar! O que é isso? É apenas um bebê dinossauro? Vamos comer umas folhas! O bebê T-Rex tinha medo de muitas coisas! Até mesmo de coisas pequenas! A mamãe T-Rex se lembrou quando... Mamãe, me ajude! Tem um dinossauro grande! Ele está tentando me atacar! Eles são apenas pequenos mussauros bebês! Mamãe! Olha! É um dinossauro muito, muito grande! Aquele dinossauro é um apatossauro! Ele é muito grande, mas é um dinossauro herbívoro muito gentil! Mamãe, mamãe! Tem um dinossauro assustador lá no céu! E se eles nos jogarem para longe com as suas asas? Aquele é o Pteranodonte! Um réptil voador! Os T-Rex são os reis de todos os dinossauros! Eu tenho que ensinar o bebê T-Rex a ser corajoso! Meu amor, você não pode ficar me seguindo para sempre! Você é um dinossauro carnívoro forte! Mostre a eles o quão forte você é! Ah! Não! Não posso! Não consigo fazer nada sozinho! Você vai se sair bem sozinho! Você é um T-Rex! O rei dos dinossauros! A mamãe T-Rex mandou o bebê T-Rex para longe! Provavelmente não tem ninguém lá na praia, certo? O que é isso? Socorro! Como eu cheguei tão longe? Eu corro muito rápido! Será que é por causa das minhas pernas fortes? Eu tenho que correr novamente! É um T-Rex! Salve-se quem puder! Hã? Hã? Eles estão comendo de mim! O bebê T-Rex reuniu coragem para escalar a montanha rochosa! Opa! 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 Eles disseram que eu sou o assustador! Acho que a minha voz estava um pouco alta! Ela parecia muito forte! Mas eu estou ficando com fome! Isso! Muito bem! Você está muito bem! Talvez eu deveria caçar! Lá vou eu! Eu sou o valente bebê T-Rex! Estou satisfeita que eu mandei ele se virar! O corajoso bebê T-Rex Um dia o bebê T-Rex também será um grande caçador! Réptil tirano, tiranossauro Rex Pescoço comprido, brachiosauro Herbívoro de cabeça pequena, mussauro Herbívoro maciço, apatossauro Bico comprido, pteranodonte Escavar, posso ser dinossauro? Escavar, vamos cavar! Escavar, posso ser dinossauro? Vamos escavar! Que ferramentas trazer? Câmera! Câmera pra tirar fotos de tudo Tra-la-la-la Vitamétrica! Pra chegar as distância entre os ossos Tra-la-la-la Marcelo! Pra remover as rochas e pedrinhas Tra-la-la-la Escova! Pra remover areia e poeira Tra-la-la-la Uau! Já acabamos de escavar! E agora? Montar os ossos de dinossauro Montar, montar, vamos montar Montar os ossos de dinossauro Cabeça no pescoço, pescoço nas costas Costas na cauda São ossos No pescoço, costas, quadril, cauda Coxa, perna, pés e dentes São fosses de dinossauro VIVA! VIVA! Hã? Corre! Bum, bum, bum Tiqui, tiqui, bum Bum, bum, bum Montar de no pé Olá, senhora dinossauro Bipitim Você é minha mãe, minha mãe Mãe, você tem braços curtos Como eu Você é minha mãe, minha mãe Mãe Você é minha mãe? Oh, é tão escuro aqui Um bebê dinossauro acabou de sair do ovo Por que isso não sai? Mãe Mãe Cadê a minha mãe? Com uma parte da casca na cabeça O pequeno dinossauro foi à floresta para encontrar sua mãe Eu nunca vi a minha mãe Mas acho que os braços dela são curtos como os meus E ela deve andar em duas pernas também Ai, ai, ai Ah, não Me desculpe Ah, tudo bem Ah, por acaso você também anda com duas pernas? Bom, às vezes eu ando com as quatro pernas Mas quase sempre eu ando com duas É sério? Eu ando com duas pernas desse jeito Oh, suas pernas dianteiras são curtas igual aos meus braços Hum, será que você é minha mãe? Ah, não Eu sou uma iguanodonte Que tipo de dinossauro você é? Vamos ver o seu rostinho A iguanodonte soube imediatamente que tipo de dinossauro o filhote era Este bebê é assustador Vai embora Ah, espera Por favor, me pare que eu sou... Ah, ai Ah Ah Então sou assustador Minha mãe deve ser assustadora também Ah Acho que eu deveria ir pra lá procurar minha mãe As pedras estão se mexendo Ah, olá Eu sou o Estegossauro Você poderia descer das minhas costas? Ah, me desculpe Segure nas placas das minhas costas e desça com cuidado Ah, obrigado Você é tão legal Pareço assustadora, mas sou um dinossauro legal Assustadora? Falaram que eu sou assustador também Então é possível que você seja minha mãe? E será que eu vou ter placas nas costas também quando eu crescer? Não Os meus bebês nascem com essas placas Ah Então terei que continuar procurando a minha mãe Espero que a encontre Ah 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 Você é muito alto! É! O meu pescoço é comprido também! Você consegue ver a minha mãe? A sua mãe? Oh! Você é... Eu acho que a sua mãe está te procurando! Por isso, todo mundo está fugindo! É mesmo? Mas quem é a minha mãe? A sua mãe é a enorme e aterrorizante tiranossauro Rex! Tiranossauro Rex? Sim, é a sua mãe! Ela está aqui! Mamãe! Finalmente, o bebê T-Rex encontrou a sua mãe! Dentes afiados! Pernas fortes! E braços curtos! O que vocês acham? Eles se parecem? O Rei dos Dinossauros Tiranossauro Rex Dinossauro Herbívoro Iguanodonte Dinossauro com placas Estegossauro Dinossauro enorme Diplodoco Bom, bom, bom Tiqui, tiqui, bom Bom, bom, bom Bom do Dinossauro é! Heredino, vamos comer Comida gostosa pra você Olhas verdes bem fresquinhas Frutas ou insetos crocantes Servos, frutas doces Insetos Não, não, estou com fome Alimentando o bebê dinossauro Chovia na floresta dos dinossauros há dias Venham, crianças, saiam Finalmente, o sol saiu A nossa floresta está uma bagunça Quando nós vamos conseguir limpar tudo isso? O que está acontecendo? Olha, é um bebê dinossauro É um bebê dinossauro Oh, ele é tão fofo Parece que machucou a perninha Oh, coitado Ah, estou com fome Com fome? Ah, não Tá bom, então vamos te dar comida Nós vamos? Bom Acho que poderíamos Mas ele parece assustador Mas ele parece assustador Oi, pequenino Aqui tem umas frutas Você vai gostar muito Por que você não está comendo? Vai Experimente Ah, foi muito difícil colher as frutas Ah, o que será que eu vou fazer? E que tal esses insetos que eu trouxe pra você? Eles são saudáveis e gostosos É uma delícia Vai, experimente Coma assim Eu trouxe comida Ah, experimente essas folhas frescas O que acha? Não parece gostoso? Por que você não come? Ele não comeu as frutas E os insetos também Para um carnívoro É preciso dar carne O que? O sábio Trudonte Com dois chifres Dentes pontudos Garras afiadas E uma cauda forte Este dinossauro é... O que? Um alossauro Isso mesmo Este bebê é um alossauro carnívoro Se não acreditam Eu vou mostrar Vejam Olha O bebê está comendo mesmo Se ele é mesmo um alossauro É melhor mandar ele embora Ele ainda é bebê Então não é perigoso É Além disso Sua perna está machucada Não podemos abandoná-lo Mas e se a mãe dele vier procurar por ele? Hum Então que tal isso? Essa é a floresta do alossauro? É fria e assustadora Deixa ele aqui e vamos embora Olha pequenino Se você esperar aqui Sua mãe virá te buscar E quando você crescer Não se esqueça de nós Eu sou a Ormito Mimo E... Tá bom, tá bom Vamos Vamos sair daqui Tchau pequenino Os dinossauros bonzinhos Levaram o pequeno alossauro De volta para sua floresta Amiguinho Cresça saudável E fique forte Parece um avestruz Ornito Mimo Cabeça dura Stegoceras Crista na cabeça Parasauro Lofo Cérebro grande Trudonte O predador feroz Alossauro Dinossauro Pra onde os dinossauros foram? Foram onde os dinossauros foram? Pra onde os dinossauros foram? Foram para o espaço Ou para o polo norte Teve uma nuvem de poeira no céu Depois da colisão do meteorito O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer Ai, não! Por isso que os dinossauros desapareceram há muito tempo Pra onde os dinossauros foram? Pra onde os dinossauros foram? Foram pra onde os dinossauros foram? Foram para o hospital ou foram viajar Tiveram cinzas vulcânicas no céu Depois da erupção dos vulcões O que aconteceu? A luz do sol foi bloqueada É mesmo? E não tinha nada pra comer E não tinha nada pra comer Oh, não! Pise! Pise com seus pés Pise, pise Bata! Bata sua cauda Bata, bata Mexa igual os dinossauros Oh, sim! Mexa igual os dinossauros Mexa igual os dinossauros Morda! Morda com seus dentes, morda, morda Mastigue! Mastigue com sua boca, mastigue Cuja bem alto, rar, rar Mexa igual os dinossauros Ah, sim! Mexa igual os dinossauros Mexa igual os dinossauros Somos mamães maiasauras Sempre protegendo nossos bebês Nunca deixe eles sozinhos Segurança é a nossa prioridade Somos as melhores mamães O Amor da Mamãe Maia Saura É uma tarde quente e ensolarada As mamães maiasauras estão reunidas Cuidando dos filhotes Ah, querido Eu devo ter adormecido Parece que você não dormiu ontem, mamãe Maia Ah, tem razão Eu estava ocupada cuidando do ovo Mamãe, estou com fome Deve estar mesmo Você comeu todas as folhas que eu peguei ontem? Mamãe, que tal eu ir buscar comida? Não, não! Você não sabe como é perigosa a floresta dos dinossauros? Verdade! É muito perigoso um bebê dinossauro ir lá sozinho Verdade! Então não vá à floresta sozinho É, nunca sozinho Mamãe Maia Eu cuido das crianças Você vai pra floresta Está bem Obrigada Bebê Maia Cuide do ovo até eu voltar, tá bom? Sim, mamãe Ei! O seu bebê Maio Está indo para a floresta Ah, o quê? Ah, não! Que desastre! Eu vou correr para alcançá-lo Bebê Maia Você fica aqui, tá bom? Tá bom Não se preocupe comigo Ai, que tédio Quando você vai nascer? Ah, que divertido Vai, rápido Quebra logo essa casca Ah, não! Ah, não! Ah, se eu perder o ovo Vou me dar mal Eu preciso achá-lo rápido Maia criou coragem E entrou na floresta Eu estou bem Não estou com medo Mamãe! Mamãe? Maia, você está bem? E onde está o ovo? Ah, alguém Roubou o ovo? Sim! Ah, não! O Maia acabou de mentir Ah, querido! O que nós vamos fazer? Ah, ele tinha uma crista na cabeça? Ele tinha focinho curto e pés de gancho? Ah, eu... Deve ter sido um ovo raptor, ladrão de ovos Bebê Maia, não se mexa Vou pegar o ovo de volta Não, é perigoso Eu tenho que ir antes que algo aconteça Ah, o que foi? O que aconteceu? Meu ovo! O seu ovo? Ele está aqui É o seu, não é? Ah, é sim Onde você o achou? Fui buscar o Mayu E de repente o seu ovo apareceu rolando Eu sabia que era o seu ovo O Maia disse que o ovo raptor levou o ovo para a floresta O quê? O ovo raptor? Na verdade, o ovo saiu rolando para... É... Desculpe... Ah, enfim O mais importante de tudo é que ninguém se machucou Maia, por favor, não vá para a floresta sozinho de novo E não minta Desculpe Eu não vou mais fazer isso Você é a coisa mais importante do mundo para mim Tá bom? Eu te amo demais Que linda família Maia-Saura Eles não parecem felizes? Boa Mamãe Dinossauro Maia-Saura Boa Mamãe Dinossauro Maia-Saura Bum, boom, boom Tiqui-tiqui-boom Bum, boom, boom Mundo de Noé Bum, boom Há muito tempo havia dinossauros Bum, boom Eles estavam em todo lugar Grandes, pequenos, rápidos e lentos Bum, boom Era a época dos dinossauros Eles andavam, eles corriam Eles nadavam, eles voavam A época dos dinossauros Bem-vindos ao mundo dos dinos Mundo dos dinos Mundo dos dinos Bom, bom, há muito tempo havia dinossauros Bom, bom, eles estavam em todo lugar Grandes, pequenos, rápidos e lentos Bom, bom, era a época dos dinossauros Carnívoros com dentes afiados Semívoros com dentes redondos Legal! A época dos dinossauros Bem-vindos ao mundo dos dinos Bem-vindos ao mundo dos dinos O rei das cabeçadas Paquicefalossauro Testa muito forte e Crânio duro Lá vem o Paqui O rei das cabeçadas Eu sou o rei O mestre das cabeçadas Paquicefalossauro O rei das cabeçadas Paquicefalossauro Está treinando duro Com meu crânio duro e minha testa forte Veja a minha cabeçada super poderosa Uau! Ver essa chuva de pinhas é sempre tão lindo Paqui, você está ficando ótimo em cabeçadas Ah, é sério? Bom, eu sei que você gosta de chuva de pinha, então... Uau! Você é tão bom nisso! Oi! Eu sou o Paco Eu vim pra cá depois de fugir de uma erupção vulcânica Olá, muito prazer Eu sou a Paqui E ele é o mestre das cabeçadas O Paqui Ele parece mesmo Ah, não é nada demais Eu posso tentar? Claro, claro Vá em frente Este lugar é ótimo pra treinar cabeçadas Parece que o crânio dele é mais duro do que o meu A super ultra cabeçada do Paco Lá vou eu! O quê? O que foi isso? Uau! Paco! Você é incrível! Você é mais forte que o Paqui Eu queria impressioná-los, então usei toda a minha força Acho que o Paqui pegou leve antes, não é? Ah, é isso mesmo Na verdade, eu usei toda a minha força Ei, Paqui Nos mostre toda a sua força agora Ah, sim, claro Se eu não for melhor do que o Paco A Paqui vai ficar decepcionada O quê? Isso é tudo? Paqui! Que decepção! Paco! Que tal nós dois competirmos? Ah, não tem necessidade disso Por quê? Medo de perder? Você é mais medrozinho do que eu pensava Você me chamou de medrozinho? Tá bom, vamos lá Mas não diga que eu não te avisei E então, a batalha começou Se você quiser parar, é só falar Do que você está falando? Vamos lá Ei, meninos! Parem! Ah, nada disso Vamos ver quem é mais forte Cuidado! É perigoso! Paqui! Oh, Paco Você está bem? Ah, eu estou bem Ah, você me salvou? É claro Amigos são para isso Ah, Paco Ah, ei pessoal Podemos ser amigos? Mas nós já somos amigos Não é, Pac? É, Paco Obrigado por me salvar Vamos treinar cabeçadas Todos os dias juntos Combinado E então, os três pequenos pachycefalossauros se tornaram grandes amigos O mestre das cabeçadas Pachycefalossauro Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no Youtube